E em Santarém, no oeste do estado, duas pessoas morreram em acidentes no fim de semana. De acordo com o levantamento do SAMU, as imprudências sempre ocorrem à noite, em vias movimentadas e muitas vezes o motorista está sob o efeito do álcool. A câmera de segurança no cruzamento da travessa Sabisa, com João de Barros, no bairro Alvorada, registrou o momento em que o motociclista avança a preferencial e é atingido por um ônibus. O motociclista foi levado em estado grave para o hospital. Só neste fim de semana, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência realizou 20 atendimentos em vítimas de acidentes de trânsito. Duas pessoas morreram. Uma delas foi um adolescente, que foi vítima de um acidente de moto na rodovia Santarém-Curuáuna, a PA-370. O SAMU foi acionado, mas a vítima já estava morta. A outra morte aconteceu também na PA-370, na comunidade Estrada Nova. Um homem foi atropelado por um carro e morreu no local. O perfil desse tipo de acidente é sempre bem parecido. As ocorrências são mais comuns à noite, em vias movimentadas e, em alguns casos, há motoristas sob efeito de álcool. O estado de saúde do motociclista não foi informado.